Beleza, eu vou só de pistolão, só de .50 GS Depois eu vou, deixa eu jogar uns, como é que chama, um torneio né, porque não consigo jogar torneio ontem, tentei jogar, não consegui Tentei jogar ontem, não consegui, não achava oponente, se hoje vai né, só quero pegar nível 21, esse que é o meu objetivo Team Deathmatch Nossa, Kimbo, não acredito que eu deixei a Kimbo Vamos lá, vamos lá Aqui não é muito bom Caralho, eu não acerto o tiro, caralho, é pra desertar os tiros Caralho, eu não tenho tempo de mexer, eu já tomei Caralho, eu não tenho tempo de mexer, eu já tomei o tiro Nossa, a Kimbo não dá né, Kimbo das armas que a mira já é meio difícil de acertar Olha isso gente, enfiaram-me dentro do meu cu e atira Caralho In sight! Enemy down! Tango, down! Enemy contact! Tango, down! Caralho! Dois tiros no peito, maluco! O cara me matou, hein? Tango, down! Let's go, let's go! Let's go! Yeah, objective almost complete. Keep it up. O cara... O cara me matou, down! Tango, down! Tango, down! Tango, down! Contact with enemy! Target in sight! Caralho! Caralho! Muito ruim! Tem que acertar! Tem que mudar alguma coisa, gente! Tango, down! 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 É pior que ela não tem muita coisa, não. Não tem muita coisa de mira de... Não tem muita coisa, não é uma boa arma para Kimbo. Eu não roubo a arma para Kimbo. Não tem muita coisa, não tem muita coisa, não tem muita coisa. Não tem muita coisa, não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Tem que ser difícil. Não tem muita coisa, não tem muita coisa. Não tem muita coisa, não tem muita coisa. Não tem muita coisa, não tem muita coisa, não tem muita coisa. Não tem muita coisa, não tem muita coisa. Não tem muita coisa, não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa, não tem muita coisa. Não tem muita coisa, não tem muita coisa, não tem muita coisa. Não tem muita coisa, não tem muita coisa, não tem muita coisa. Não tem muita coisa, não tem muita coisa. Tava indo bem, tava indo bem. Não tem muita coisa, não tem muita coisa, não tem muita coisa. Ai meu Deus, o cara não morre. O cara está morto e não morre. Triste! O cara está morto. Seu flash bem em mim não pegou ninguém Seu flash bem! Nossa, tava na minha linha de tiro, gente, era pra ele ter morrido. Ah, gente do céu. Nossa, perdemos, foi acirrado, foi acirrado. Agora nem o Pank escreve acirrado, tem tempo eu não escrevo acirrado, gente, ou é acirrado, acirrado. Sei lá. Minha tarefa de prioridade é uma falha, volta à base. Consegui jogar um torneiozinho, Dorinha? Será? Acho que sim. Nossa, essas Akimbo com 0.50 Akimbo é muito ruim de Deus.